Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim. Se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque sempre eu estou trazendo aqui novidades diretamente da fábrica. Olha só gente, eu vim aqui trazer as novidades para vocês da Manoel Modinha. Gente, Manoel Modinha está recheadíssima de novidades, com imensas variedades em modelos, custando apenas R$ 7,00 no atacado. Olha só gente, que ótimo, você que tem loja de preço único, você que trabalha com moda feminina, estavam procurando mercadoria diretamente de fábrica, com aquele valorzinho bem especial, né? Direto de fábrica, encontrou aqui com a Manoel Modinha. Gente, Manoel Modinha envia a partir de 40 peças. Só que essas 40 peças, vocês podem sortir modelos, certo? As mercadorias dela é ótima, ela entrega tudo certinho, envia por excursões, transportadoras. E o bom é porque você vai ter uma imensa variedade em modelos, estampas, cores, para todos os gostos, tá certo? Então não percam tempo, entrem em contato com ela, façam suas compras, porque está valendo super, super a pena. Você comprar, adquirir, colocar aí na sua loja e com certeza vocês vão arrasarem, gente, nas vendas, porque a mercadoria dela é ótima. Exclusive, eu tenho um blusa já, a Manoel Modinha, é muito boa a mercadoria dela. É um capricho total, gente, as costuras tudo bem feitinhas, bem trabalhada. Uma mercadoria de uma alta qualidade, que está valendo super a pena você comprar, adquirir e colocar aí na sua loja, tá certo? Com certeza vocês vão vender bastante. Eu vou deixar os apps de venda dela passar, para vocês não perder tempo, entrar em contato, fazer suas compras. Ela trabalha com a malha filtro cílio, ela trabalha com imensas variedades em malha, filtro cílio, canelado, variedades em malhas também. Ela tem blusinhas, tem cropped, qualquer modelinho desses que vocês estão vendo passar. Custa apenas o valor de 7 reais, gente, olha só que ótimo. 7 reais de um atacado a partir de 40 peças, você já vai levar com esse valorzinho, né? E 40 peças, muita gente está iniciando agora, falar 40 peças é muita peça. Mas, gente, vocês vão poder variar os modelos. Ela trabalha não só com um modelinho ou dois modelinhos, não. São essas imensas variedades em modelo. Você pode estar surtindo os modelos, porque ela é a própria fabricante. Ela mesmo quem fabrica a mercadoria dela, certo? Então, vocês podem escolher os modelos, o que vocês vão querer. E completa aí as 40 peças, porque a partir de 40 peças, ela já está enviando, certo? Em discussões e transportadora. Eu estou deixando passar várias fotos, porque é muita mercadoria, é só muito o modelo que ela tem. Então, para vocês verem, tem uma base, uma noção de a qualidade e a quantidade de modelos que ela tem de cores, de estampa e modelo, certo? Então, aí, gente, vocês podem variar vários modelinhos e a partir de 40 peças, ela já vai entregar. E o bom, porque ela vai entregar a sua mercadoria, certo? A gente sempre mostrou ela aqui desde o início do canal, que eu mostro sempre ela aqui no canal. E ela entrega a mercadoria tudo bem certinha. Exclusive, gente, a gente trabalha com assessoria e enviamos correios. E sempre que a gente faz assessoria, a gente pega a mercadoria com ela, ela entrega tudo bem certinho, certo? Então, está valendo super, super a pena você comprar, adquirir, colocar na sua loja e com certeza arrasar com a gente, tá certo? Então, vamos deixar de blá, blá, blá e deixar o zap de venda aí para vocês correm e entrarem em contato. 819-9361-7267. Vocês vão falar com Manuela e Modinha, gente, certo? No momento, ela não está indo no box ainda, mas ela está com as vendas online disponíveis a todo, todo momento. Pronta ele atender, tá certo? Então, é isso aí. A partir de 40 peças, ela envia em discussões e transportadora. Tchau! Tchau!